Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. Ah, não. O barco não tá aqui. Ainda tá do outro lado do lago. Então vamos fazer o caminho de volta. O elevador. A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então? Que ótimo. Não dá pra ver quase nada. Ainda tem luz. Se vai. Não dá pra ver. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde eu tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Tô tentando. Como a gente vai atravessar assim um cristal? Vamos achar um cristal. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?